Eu vou fazer o debate político, o que eu lamento é que, em vez de discutir sobre o conteúdo do pressuposto, discutir sobre o político, sobre o passado, sobre a governação, o gabinete de Udibara, em vez de discutir com o que vai gastar a placa de Pueblo, o que vai ser a prioridade do país Aruba, e onde vai invertir a placa de Pueblo, e como vai castigar o Pueblo aqui com medida, e para o que vai ser que vai castigar o Estado mais vulnerável da comunidade aqui. A minha é importante, para trazer o debate durante o tratamento do pressuposto, para fazer uma comparação entre o presidente do ano de 2009 e o presidente atual, Mike Mann, com o que vai gastar a placa de Pueblo, o que vai ser a prioridade do tempo, e eu vou fazer uma comparação pequena para o Pueblo, e também com o que vai ser a placa de Pueblo. Por exemplo, no ano de 2009, o gasto de personal do primeiro-ministro do tempo é 4 milhões de florins. O gasto de personal do primeiro-ministro, Mike Mann, é 1 milhões de florins. Um aumento de 184%. Escucha bom. Em 2009, o presidente do tempo é gasto de personal 4 milhões, e o atual primeiro-ministro está gasto de 1 milhões. Outra comparação, hope, interessante. O primeiro-ministro do tempo é a gesto de coordinador, para o conselheiro, e o primeiro-ministro atual, Mike Mann, tem 137. O primeiro ministro de Corsou, um país mais grande que a Aruba, tem 22 rendas que estão atrás. O primeiro ministro de Corsou, um país mais grande que a Aruba, tem um país que está aqui. E isso só, gasto de vôr leit em promoção. De minha vista, gasto não é necessário, que o bopo corta drasticamente de não. Primeiro ministro, ano 2009, dentro do pressuposto, estávamos 40 mil florins de pressuposta. Primeiro ministro, Maike Iman, ano 2014, escuta bom, 400 mil florins de pressuposta para vôr leit em promoção. Reis e vermelhas costas. Outro post, como eu quero, eu tenho a CBA, como gobernante, aceita compreendível, mas eu quero, eu tenho que fazer responsávelmente. Primeiro ministro, ano 2009, estávamos gastando reis e vermelhas costas, a pressuposta 50 mil florins. Escute, Kiko, Primeiro ministro, Maike Iman, a pressuposta de abogurrota de 2004. 380 mil florins. Porque eu sei, como o primeiro ministro, ano 2009, para gastar 50 mil florins no viajamento, então, abo, awe, está gastando casi 10 viajamento, mais rápido do que o problema é o tempo que tem, está gastando. E agora, a pergunta que surge, se eu vou gastar, assim, não vou pegar a placa no viajamento. Kiko vai conseguir, concretamente, para o país do rubro.